Como que você largou? Que é a pergunta até que o pessoal falou que o pessoal faz. Como você conseguiu largar? Eu precisei me internar. Eu sugiro, sabe? Eu sugiro internar quando... Porque assim, cara, quando o cara tá num ritmo compulsivo, igual eu tava, de usar todo dia e não consegue... Assim, eu acordava e falava, puta, o que eu vou fazer pra arrumar dinheiro? O que eu vou fazer pra arrumar droga? O que eu vou fazer pra arrumar as op-dêm? Era isso. Você começa a viver em função da droga. Você usa pra viver e vive pra usar. É uma desgraça. Então, quando tá nesse... Quando tá assim, né? Eu acho que só... Eu sugiro internar pra cortar essa fase de compulsão. Então, vai sofrer os primeiros dias, principalmente. Os primeiros 15, 21 dias é muito difícil a abstinência. Sente, vomita, dor de barriga, dói o corpo, não dorme, sua pra caramba. Mas aí vai limpando e aí, cara, de acordo com a clínica, com o método da clínica, o terapeuta que cuida, vai ser 3 meses, 2 meses, 4 meses, sei lá. Mas vai cortar aquela fase de compulsão. Mas não adianta. Se sair da clínica e não fizer nada... Saquei. Vai voltar a usar em questão de dias ou em horas, até. E aí você fala, fazer nada seria trocar e já ter uma ocupação, um trabalho, alguma coisa. Não só isso, não só isso, cara. Eu acho que, assim, eu não fazer nada... É porque, assim, eu falo só pela minha experiência. Eu me internei 4 vezes. Só a última funcionou. A última funcionou por quê? Porque eu fiz isso. Quando eu saí, eu fui direto pra um grupo de apoio. É que eu não gosto de falar o nome da irmandade que eu frequento. Nem precisa falar. Porque a gente mantém as tradições do anonimato, né? Legal. Mas é um grupo de apoio pra parar de usar a droga. E as pessoas ficam limpas todas e vão, um ajudando o outro, dizendo o que fez pra ficar limpo mais um dia. Basicamente é isso. E lá eu aprendi a viver e lidar com a minha adicção, que é uma doença. Eu aprendo que é uma doença, que não é sem vergonhice, entendeu? O cara que sai pra beber 7 horas da manhã não é sem vergonhice. Esse mal-caratismo. É uma doença, cara. Ele não consegue fazer outra coisa. Ele não tem nem repertório. O repertório dele é sair pra beber, porque ele precisa. É igual aquela coisa que eu falei. Eu chorava e usava a droga. Então, eu precisei... Quando eu saí da clínica e comecei a frequentar essas reuniões, diárias. Por que diárias? Até algumas vezes os caras falam, Nossa, mas você continua indo. Você já tá há dois anos. Tem que ir. Tem que ir. Eu usava todo dia. Mas todo dia... Todo dia. Eu usava todo dia. O que é sentar duas horas entre companheiros ali que estão todos no mesmo objetivo? E aí o principal, você para de andar com aqueles caras que usam, porque não tem jeito. Se você usa, não tem jeito, cara. Você vai andar com o cara, você tem que mudar as amizades. Isso é difícil no começo, mas, cara, depois você começa a entender o porquê, entendeu? Você gosta do cara, não vai deixar de gostar, mas você não vai mais andar com o cara. Claro. Porque não tem como. Você vai saber. Se você vai num lugar que tem bebida, eu mesmo, eu não frequento. É isso aí. Entendeu, cara? Não é... E dois anos... Ah, já faz dois anos. Tem gente que está há 20 anos limpo e continua fazendo isso. Porque não tem cura. Sim. Tem tratamento. Dá para se manter limpo. E tem uma vida ali, cara. É igual um cara que é diabético, entendeu? Não pode comer um... É, um, sei lá, um soufflé de doce de leite. Isso. Entendeu? O cara morre. É. Eu sou alérgico a álcool e a drogas, cara. É isso aí. Não tem como. Se eu beber um licorzinho, um golinho, acaba já. Sim, não. Construa tudo. É tipo... Eu acabo tudo o que eu construí nesses dois anos. Exatamente. Tudo. E eu vou te falar, sabe uma coisa muito legal quando você tem a... Legal quando você tem, não. Quando você tem uma... Não sei se você conseguiu... Quer dizer, eu não sei qual que é a sustentação, né? Mas eu vejo muito assim, trocar um único prazer, por diversos prazeres. Isso, exatamente. Ou seja, você tira a droga, que é um único prazer, pra você, como você falou, o prazer de... É... Tá limpo. Tem uma família. Tem uma mulher que você ama. Cara, de assistir um cinema. De pôr de... Tem a filha. Exatamente. E no cinema. Hoje eu tenho... Cozinhar. Cozinhar. Várias coisas. Ser benquisto. Comer. Comer bem. É uma delícia. Eu não comia. É uma delícia. Por que eu vivia com 60 quilos? Porque eu não comia. Consegui conhecer lugares bonitos e tal. Exato. Então você tá trocando. Viver de dia. É isso aí, viver de dia. Eu acordava duas da tarde. Às vezes eu ficava... E metade do dia já foi, né? Metade do dia já foi. Metade do dia não, né? Porque depois de quatro horas já é seis horas e acabou. É, então. Mas o que que... Pô, hoje eu acordo de sete e meia e ainda falta. Às vezes, puta, eu tinha que acordar seis. É, isso aí. Não é? E cara... Eu acho que a grande sacada é essa. Você fala assim, é trocar aquele que é um único prazer por diversos prazeres. E ó, eu vou ser sincero. Eu não tenho saudade de nada, cara. De nada. E hoje em dia eu falo muito de Deus. Eu não me converti. Eu não frequento nenhuma religião. Eu não frequento, assim. Que não tem necessidade. É, mas hoje em dia... Mas eu falo assim, pô, fica com Deus. Deus te abençoe. Amém. Sabe? Deus te abençoe. Eu falo, graças a Deus. Porque, cara, antes eu só lembrava de Deus quando eu tava... Olha lá, olha lá. O que que você quer? O que que você quer? Não, você quer colo? Se você ficar quietinho, eu até deixo. Vai ficar quietinho? Então tá. Não vou mexer em você não, hein? É. Porque por muito tempo eu me dizia agnóstico ou até mesmo ateu. Mas, cara, quando eu comecei a me recuperar, aí também eu aprendo que é importante acreditar em algo superior que a gente... Entendeu? Acreditar em algo superior que a gente, seja lá o que for. Pode ser o Deus da sua preferência. Mas acreditar pra preencher o vazio que... Isso. Porque tira a droga, deixa um vazio enorme que é comum preencher com outros prazeres. Igual eu falei, no primeiro ano eu comi, 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 comi igual louco, fui pra 90 quilos. E aí 30 quilos comendo, né? Mas então, pra mim, quando eu falo, pô, graças a Deus, é Deus, entendeu? Eu acredito no meu Deus, entendeu? Isso. É Deus que me... É, porque acreditar em Deus não necessariamente você tá vinculado a uma religião. Claro, claro. Você entendeu? O seu religare é você sentir que você tem... Exato. Um ser divino aí que te acompanha, que te ajuda. Foi importante ter essa ligação. E outra, eu agradeço, entendeu? Eu agradeço, obrigado, Deus, por mais um dia limpo. Pô, mais um dia vivo. Tô aqui. Não dormi longe. Eu pude... Sabe? Eu falo de boca cheia, assim, pô. Eu nunca... Tirando a fazenda, eu nunca dormi longe da Sofia, da Adriana. Só fui pra lá, cara. Porque a gente conversou, tal, fui pra esse projeto. Mas eu vejo, nesse grupo que eu frequento, cara, o que tem de depoimento dos pais que sofreram... Caramba, chuva! É. Os pais que sofreram, que usaram droga durante a paternidade, cara, a tristeza que é... Imagina, você deixar um filho trancado no carro, bebê, e vai buscar droga. Quantos fizeram isso? Vários. Caraca. É muito triste, cara. Eu não precisei fazer isso, entendeu? E estar em contato com esses caras que estão em recuperação, eu não esqueço do que eu sou capaz de fazer se eu usar, entendeu? Em qualquer coisa. E saber que você se livrou. E saber o que eu não posso fazer também, que tem muitas coisas que a gente troca as experiências. Que eu não fiz muita coisa que outros fizeram, assim como muitos não fizeram o que eu fiz. Então a gente tá ali sempre... Isso. E aí você fala assim, caraca, olha o ponto que esse cara chegou. Olha lá, eu não cheguei ali, mas se eu continuar usando, eu chego. É. E que é destruidor, né, cara? Destruidor. Você acaba de assistir a um corte. Pra você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E pra você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.